Oi meus amores, iniciando mais um vídeo e eu vou mostrar para vocês tudo que chegou de novidade por aqui, então chegou algumas coisinhas de reposição e de novidade também, vou aproveitar e mostrar agora para vocês. Chegou reposição desse vil de ouro aqui ó, ele é bem bonito, temos também o vil de cristal como reposição, chegou novidade sem pincel também, então tem algumas opções aqui, chegou bastante coisa, chegou jojinha de cetim, pente, escofa mágica também, reposição, temos uma categoria aqui também, cheio de acessórios, por aqui você vai te ver, já chegou reposição, já está capando novamente, temos apenas duas, chegou pantana também, em duas cores disponíveis, eu coloquei aqui ó, para mostrar as novidades, aliás, para mostrar como que fica, chegou reposição também desse solente aqui, então temos de melancia, de pitaia, esse aqui é novidade, que é de rosa mosquita, temos frasquinho pump também como reposição, é aqueles que você coloca um pouco de sabonete, um pouquinho de água e sair em espuminha, tem maquilante como novidade, reposição também de sabonete e do hidratante de melancia, que já acabou todos, e reposição também do hidratante de pitaia, que também havia acapado, algumas novidades em patom também, e gloss, então peguei reposição do gloss de maçã e algumas novidades aqui de patom e suleante também, temos algumas novidades aqui também ó, e também temos novidades em acessórios, tanto em prata, quanto em dourado, então temos esses aqui ó, e é isso meus amores, espero muito que tenham gostado, eu vou em breve fazer fotos, aí vou mostrando tudo em flow aqui para vocês também, e é isso, um super beijo, e até a próxima, tchau!